A ter um belo festival aqui, de conjunto de mesa de jantar, cadeira, poltrona, tudo, compra já leva até duas horas, você que mora em São Paulo, grande São Paulo, comprou, já tá na sua casa. É isso aí, cadeira estofada e o tampo da mesa também é laqueado, qualidade é aqui. Vários conjuntos, pronto, entrega, já compra, já leva e lógico, preço bom e sofá também aqui, uma variedade incrível. Com certeza, e a pronta entrega. Olha aí, sofazão Itália Favio Retrato Reclinável em 12 vezes de R$ 119. Você quer sofá de canto? Tem. Sim, sofazão de canto Pérgola, saindo em 12 vezes de R$ 99,90. Olha só que preço, e esse aqui, Retrato Reclinável, olha que bonito, pronto, entrega. Sim, sofazão Dallas Baby, Retrato Reclinável, tá com percintas italianas, saindo em 12 vezes de R$ 299,90. Gente, gostou, já anota o endereço. Rua Nuporanga, número 9, eu chamo agora no WhatsApp, 953402862. Detalhe, até duas horas, você que mora em São Paulo, grande São Paulo, você comprou, tá na sua casa. Essa variedade incrível, estoque cheio, é aqui na Estrela Sofá. É isso aí, preço baixo é aqui. Bom. Tchau.